Música Agora sim! O programa NBC Sports dessa segunda-feira tem o prazer de receber em nossos estúdios A mãe mais ilustre da cidade no quesito futebol Dona Maria Tereza teve um papel fundamental no início da carreira do camisa 8 da seleção italiana E agora o camisa 20 do Arsenal na Inglaterra O amor pelo futebol veio de família Pois ela, Dona Tereza, também jogou futebol em clubes amadores E hoje ela veio aqui para contar um pouquinho dessa história vencedora e inspiradora De amor ao filho e ao futebol Seja bem-vinda, Dona Tereza, ao nosso NBC Sports dessa semana Boa noite Boa noite Muito obrigada pelo convite E estou aqui para responder as suas perguntas Paquina de Valente Não dá pressão, não dá pressão Não dá pressão Só naquela calma, tranquilidade Mas que bom, ela está aqui, estou muito feliz de estar aqui com a gente hoje Vamos conversar muito sobre o futebol, relação Claro, ela também jogou, né? Vamos saber que também não era fácil de se marcar Isso pegava, Dona Tereza Mas que bom Bom demais Muito prazer e feliz de estar aqui contigo Bom demais Vou começar aqui fazendo uma pergunta para ela Aquela pergunta básica Onde foi que ela nasceu? Não vale dizer que nasceu no hospital Seja os dois que falarem isso já Onde a senhora nasceu e como foram os seus primeiros passos no futebol, né? Falar da senhora E há que o teu pai também parece que foi jogadora de futebol Eu sou filha de Tadeu Freitas Tadeu Freitas Neta de Oswaldo Freitas De Mituba, né? Sou dos naturais de Mituba Nasci ali na Morte de Outubro Aqui de Mituba mesmo? Sim Na Terra? É, na Tiba, como diz o outro E eu, meu pai era jogador, amador também, né? Ele jogava pelo Atlético Atlético de Mituba E até hoje eu tenho foto Ele estava num albinho, né? Esse albinho antigo Sim Meu pai está lá Do Atlético de Atletico Isso Ah, legal Eu tenho a foto Tem assim Sabe qual é a posição que eu jogava? Lateral direita, se eu não me engano Então vai ver que é o lateral direita que jogou no União também Aí eu... E ela Tadeu Tadeu Freitas Mas eu só não sei o sobrenome Não lembro o nome de todo mundo Meu pai... Esse nosso... Eu era garoto e convivei muito tempo com o Mirim aqui, ó Vai dele, meu Deus Mas o meu pai amava os outros Era o Tadeu, era o Tadeu Era o Tadeu Tudo que a gente está falando é porque conhecia Então conhecia Pela parte... Se for esse Tadeu que eu estou pensando Meu Deus do céu, eram os caras mais queridos aqui do União O Tadeu que eu... Que o Sabe era ele, sim Mas não dá por aí Vou procurar saber se era ele Vou procurar saber se era ele Mas como é que foi esse início? Eu tenho foto dele em casa Oh, então Se for esse eu tenho foto Já tem uma foto de família guardada aqui Tem lá Eu tenho várias fotos do União Desde o tempo do Mirim Desde o primeiro time que o União montou Eu tenho até a escalação A porta e a escalação E de lá pra cá E tem vários jogadores que passaram Entre eles o Tadeu Que jogou muito santo no União Talvez de família Mas como é que foi o teu início no futebol? Você jogou futebol também É, eu também já... Eu amo futebol, né? Eu via, eu cheguei atrasada Eu sei, eu cheguei atrasada Eu estava jogando futebol Eu jogava na segunda no Bia e sete da noite Mas legal Eu amo futebol de São Paulo E foi criado no futebol? Sim, desde cinco Desde cinco anos eu gosto demais Aí vem o DNA Vem, vem o DNA Filha e o Jorginho E é do jeito que tu falasse Já vem junto com o pai Jogando Ah, filha, os filhos mesmo No mesmo rumo, né? Imagina E meu pai, aonde ele está Ele deve estar muito orgulhoso Com certeza, né? Nossa, eu amo Com certeza Com certeza Com certeza Eu tenho certeza que deve estar Fala aí o orgulho do Neto Eu queria trazer aqui, rapidinho Um gol Que o Jorginho fez Pra mim foi o mais importante da carreira dele Não sei se a dona Tereza vai concordar Pra mim foi na semifinal da Eurocopa Foi um pênalti que ele bateu contra a Espanha Cara, ele não bateu nem, ele tirou onda Ele só deslocou Cara, o cara numa semifinal de Eurocopa Pra bater um pênalti A frieza que ele teve Não, esse pênalti dele é mentira do sério Eu imagino Já percebi Já imaginei que eu ia falar isso Tem que ter um coração forte, gente Forte, forte E esse patagueiro Por que que ele não, desse jeito Fica com ele É porque parece que foi errado É que ele vai, vai, vai Lento pra dar aquele pulinho Dato é que Já engolou alguns Já engolou alguns Ele não vou mudar É o meu jeito É o jeito E ele, ele treina E os caras com o fio dele, né E manda ele bater Ele deve treinar muito isso também, né Treina, treina Deve treinar bastante Mas, e os goleiros já estão Troio nele, né É isso Já sabe o jeito Então ele tem que, pelo menos Na hora que bater Bater firme no canto um Não Ele bate, mas bate esvazia assim O goleiro voltar É, se o cara Pular no canto certo Eu já concordo com o time Não vou discordar também Que eu não quero apanhar aqui hoje Vamos pra cá, Pitinho Mas eu te falar Que é o seguinte Eu sou sonheiro Para ter de qualidade Para bater firme no alto Eu já vi ele batendo isso Sim Inclusive quando jogaram Mas ele gosta de bater Daquele jeito Não gosta de bater no alto Gosta de bater ali Só para tirar o goleiro Mas às vezes o goleiro também É muito rápido Mas os goleiros também estão preparados Já sabe o jeito dele Aquele tipo de batida Ele espera o goleiro até a última Ele deve olhar o pé do goleiro A posição Que com certeza Vamos fazer que ia pedir o gol No gol que ele fez Cara, eu estava olhando o retalho Para trazer aqui Não, não, não Esse para mim foi o mais bacana O gol mais emblemático Para mim ele fez Na carreira dele Presta atenção Ah, sai o italiano Vamos na final Eu estava assistindo este jogo Eu estava assistindo este jogo Foi a semifinal da Eurocopa de 2020 Eu acho que não foi disputado 2020 Por causa da pandemia Ele quando bateu este jogo Ele falou Jorge ia louco E aquele ano foi um ano mágico para ele Foi um ano mágico Ele ganhou a Eurocopa E a Champions League também E a Supercopa E a Supercopa E ele foi eleito naquela pegada O terceiro melhor jogador do mundo E o melhor da Europa Melhor da Europa Foi um ano Sensacional Mágico A única coisa que faltou Agora para ele também Foi uma Copa do Mundo Agora, né? Mas a Itália foi fora, né? Ficou Vamos conhecer para a próxima Ela está e ele se convocar Mas não vem a cancha ali Enfim, não vai Como é que você sente Um brasileiro daqui Lindo de Ituba Lá na Itália E na Europa Dominando Ituba Como é que você Quando você vê tudo isso aí Em volta Como é que você sente? Ah, é só um filme, né? Passa um filme Na cabeça Mas que filme, hein? Toda dificuldade que ele passou No início Foi muito bom Saí desse cantinho ali É Ficou com 15 anos Sem dinheiro nenhum O que? Ele me pediu A mãe tem um Ficou com um Nossa Não tem, meu filho Estou com outro Lá doceano Sem um centavo Com 15 anos Nossa Dependendo dos outros Para comer Então, isso aí Está emocionado Imagina Quando a gente viu tudo, né? Passa um filme Eu estava lá Ah Não queria mais nada Eu só queria chorar Sim E nesse da Champions League Eu vi uma declaração dele Que ele perguntou Perguntaram para ele O repórter perguntou para ele Como é que a mãe dele Estava se sentindo Ele disse Está chorando Com certeza Não, chorando Chorando também Isso aí Isso aí Isso aí Ele foi dado a declaração Logo assim Que eles ganham A Champions League O repórter da TNT Foi perguntar para ele Rapaz, ele chorava Que nem criança pequena E ele falou Agora está passando Tudo o trabalho Que eu passei Para chegar até aqui E só estava agradecendo Só Cara, ele poderia estar Endeuzando ele Porque imagina A Champions League Não é para qualquer um Parabéns, cara Obrigado, velho Como é que você está se sentindo, cara? Eu ainda acreditava, velho Pô, cara É difícil encontrar a palavra Para falar agora, cara Porque Você passa por tanta coisa Alça e baixa Críticas e tudo E você não baixa a cabeça Você trabalha mais Não trabalha mais E acredita no que você está fazendo E aí você conquista isso, velho É inexplicável Não tem palavra, cara É inacreditável Minha família aqui Vendo tudo isso É simplesmente Incrível, velho Uma palavra para descrever Isso é incrível Estou com simpaixonada Porque é algo muito surreal, velho Em Bituba Campeão da Liga dos Campeões, Jorginho Em Bituba Obrigado pelo Por todo o apoio Obrigado por toda a energia positiva Vocês Eu senti vocês aqui comigo Então muito obrigado Eu sempre vou levar o nome da minha terra comigo Onde eu for Eu sou muito orgulhoso Eu tenho muito orgulho de vir de lá De uma terra tão maravilhosa E a primeira pessoa que vem à sua cabeça, Jorginho? Não tem uma só, né? Mas eu digo minha família Minhas crianças É inacreditável, cara É inacreditável Ok Estou voltando Respirar um pouco Você quer ir lá para a festa O bigode deixa para depois Como é que a gente vai fazer isso? Depois a gente faz esse bigode Prometo Me procura aqui Que eu estou com a maquinazinha aqui Depois a gente faz Com maior honra Com maior honra Porque a sua alegria, cara Contagia todos nós Obrigado, cara Eu fico muito feliz Eu sinto carinho Ela está aqui na minha frente Mas ele agradeceu A tudo que ele passou Para chegar até ali Eu imagino Ele é muito obrigado Claro Ele sabe Da onde veio o pezinho Onde que ele bateu na terra Como diz aquele velho ditado O seu que ele pisou Sim Então quando foi para lá O sacrifício Eu sei que foi Porque desde que eu me lembro Quando você mencionou A gente sabia da correria também A gente sabe Tudo família conhecida Da nossa cidade A gente sabe Ela já conhece Os meus avós Eu conheço meus pais Meus pais conheci ela também Tem tudo já Uma conexão E sabia como é que era mesmo Não era fácil Não era fácil E saindo aqui Para ir para lá E mesmo com todas as dificuldades E ainda ficando lá Eu tenho certeza Que ela já liga E ela fala Não, meu caripó Tu vai ficar aí Segura Tu não vai voltar Vai ficar aí Segura, meu filho É, é verdade Já aqui Tu sabe como é que é Fica aí Que tá se bem Então eu vou ficar, mano Tenho certeza Absoluto Então é É isso aí É um bebido bom É um bebido bom Acompanhando a história dele Além de tudo Ele também teve um problema Com o empresário No início da carreira Que deu uma Afanada E eu conversei com o pai dele Eu conheci o Sofrelo Conheço o Sofrelo Quando eu trabalhava No Bolsa Aqui na Nova Brasília E ele me contou A história Boa parte da história Do Jorginho E o Jorginho Tinha dificuldade até Para comprar O alimento Ali dele A própria A higiene dele Que ele ganhava Era basicamente Só para a higiene dele Passa os dentes Escova os dentes Sim, sim 20 euros por semana Nossa senhora 20 euros por semana E o empresário Ganhava muito mais Do que isso E passava Uma miséria dele Aí o próprio clube Chamou ele E alentou ele Foi o Elas Verona O Elas Verona O próprio time Chamou ele E avisou Aí alguém também Queria desanimar Queria desistir Imagina O empresário Fazia dos com eles Já chega lá Mas dificilmente Um clube que faz isso Se fosse outro Já não estava nem procurando O próprio jogador Sim E sobre a história Do Elas Verona Ali Ele começou Tipo no time P do Elas Verona Sim E cara Ele para subir Para o time A Eu sei que foi um trabalhão Teve um jogo Eu conversando Com o Sofé Ela sobre isso aí O jogador chegou E ele disse Cara Tu entra E tu mostra o futebol Senão vai voltar Sim Também aconteceu isso Sim Tu imagina a pressão Do cara Um gurisão Chegar lá Onde ele chegou Com todo o problema Que teve E ele disse Ó Ou tu entra e joga Meu filho Ou E onde o cara chegou É bem nessa vez Por real Tudo isso É que ele é diferenciado É Queira ou não Ele é diferenciado A gente tem que entender Que ele é diferenciado Como é que foi Depois de tudo isso aí Está superado Essas crises Melhorou a vida dele Passou pelo menos A comer Se alimentar direitinho E tudo E tem uma moradia decente Sim Como é que foi O problema dele Decidir A seleção italiana E seleção brasileira Seleção italiana Ter isso Em um jogo É Na verdade É Como é que eu vou Dizer para vocês Teve dois lados Né O lado que o Tite O Eduardo O nome do Cara da CBS Ah A CBS Que procurou ele Ligou para ele Ó Gente A gente te chamar Tu vem Eu digo Opa Tu Mas aí Nesse meio tempo A Itália também me chamou A Itália E o Piresoso também Sim Aí Ele procurou Os caras da CBS Ó Estão me chamando Votou os caras da CBS É Ó Os caras estão me chamando Aí ele disse Não Mas espera mais um pouquinho Não Quem sabe na próxima convocação Não Espera mais um pouco Aí A Itália Aí Vem Jorginho Aí quando diz ele Eu vou ser ingrato Com o país Que me abraçou Não Eu não posso ser ingrato Sim Jamais Ele optou Por ele ter dito Espera 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 A Itália não disse Isso A Itália disse Vem que a gente quer Com certeza Está aqui esperando De hoje É Exatamente Exatamente E todos sabem Que a CBS É uma panelinha Sim Tem O técnico não manda nada Não Não O presidente Falasse tudo Falasse tudo Mas isso afastou o presidente Da CBF agora Então quer dizer Aí ele tomou essa decisão E disse Eu vou encarar então Eu sou hoje Italiano também É Ele tem cidadania italiana Né Prégua italiana E os caras abraçaram ele Sim Sim E ele é uma Itália Né E a senhora No momento de Brasil E Itália Como é que fica o coração Jogou a Copa do Mundo Copa do Mundo É Jorginho 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 É isso aí Ela falou Tá cego Muito bem Eu também Se eu fosse ele Eu faria o mesmo Porque pô Chega lá É abraçado Tu é acolhido Tu Por que que Se eles são brasileiros Não fez o que fez O que a Itália fez Jorginho Vem É Não Espero Não Que essa Na próxima Não 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 Eu tenho Que Passa Né Mãe Aí veja Quem sabe Aí é mais De Boca É rápido É Se chegar A gente não vai nessa Mas na próxima Tu vai A gente te garante Não garantiu nada Então esse é que é o problema Eu posso te falar uma coisa Ele preparado Como tava naquele auge dele Se ele fosse pra seleção brasileira Não duvido não Se tu estaria jogando Uma vaga naquela época Falar Como Tavam só uns Capesas de baile Vamos falar Até hoje Tá cedo Infelizmente Se fosse Ele tava jogando Eu te garanto Que ele tava jogando Inclusive Aí tu vê hoje É isso que tu mencionou Infelizmente Tem jogos empresários Que tem jogadores Que leva esse Jogo em escala esse Infelizmente Isso aí Tem jogadores Hoje na seleção Que a gente nunca Ouviu falar É Sim O que que tu quer Com aquele Alex Tens Na lateral esquerda Com o royal na direita Meu Deus do céu E a senhora como mãe Como é que foi ver O crescimento dele Eu tive o prazer De jogar com o Jorginho Na escolinha do Mário Júnior Não sou tu Nós Eu era sub-12 Na escolinha do Mário Júnior Eu morava na vila Minha mãe tinha antes Na vila nova Tu faz bem Sim A comida era comigo mesmo Isso Aí eu treinava Na escolinha do Mário Júnior Eu era sub-12 E o Jorginho era sub-10 O Jorginho era sub-10 Só tudo o que acontece Ele já jogava com a gente No sub-12 Né E tu olhava pra ele Franzinho, magrinho Galeguinho Rapaz É ligeiro Botava dentro de campo Aí a coisa era outra É Eu tive prazer de jogar Aí joguei contra ele No GM Eu era do time do Kaique Ele jogava o GM pela Vila Nova Pela Pelo melhor jogo O João Guimarães Cabral Ele foi recordista né Do GM Sim Ele foi o único aluno Que jogou os 7 anos Isso Jogou desde os 9 anos Eu acho Jogava, jogava Foi recordista do GM Quando eu tava me aposentando Ele já tava no auge Ali no GM Mas ele hoje Ele fala alguma coisa A respeito dessa situação De seleção brasileira Seleção Não, ele tava contente lá Não, não Ficou mágoa Não ficou nada Passou né Eu tô contente Eu tô contente Se ele sou italiana Não é Itália Não é Itália Eu tô bem Pelo amor de Deus Não ficar triste como É a mesma coisa que tu mencionou Se aqui não deu valor Procure quem der Com certeza A gente sempre não é assim Na nossa vida A gente não quer ficar com alguém Que tá do nosso lado Querendo nosso bem Por que que lá Tá fazendo de tudo por ele Não vai querer ficar lá Ah, para Ele é uma Itália E lá também é bonito Eu imagino Mas também é bonito E ali tá perto do mundo É Tudo acontece ali É o centro do mundo Tudo acontece ali Atravessa até como Itália, França, Alemanha Tudo perto também Espanha Isso Mas vamos ser certo Qual foi o segundo país Assim que tu visitasse Por lá Mais doutor Dois Itália e Portugal Ah, tu não é Portugal Eu falo muito de Portugal É Portugal E a ilha de Capri E na Itália É E ali Já tivesse ali Escócia Irânia A terra ali Não É o redim na Suíça Na Holanda A Suíça A Suíça É o outro A Europa é linda Não O bonito sou eu Tu vai maravilhoso É um depósito Antigo E que um comandava o mundo Praticamente Não Vê sua civilização É E a Europa Sai da Holanda Vai na França Os países europeus São tipo Nossos estados Aqui no Brasil Aí deixa eu te perguntar uma coisa Ele tá lá Tá jogando processa italiana Tá lá agora no Astra O contrato dele Dá pra vencer esse ano, né? Sim, até É Tu tá sabendo alguma coisa? Tô com a informação Expeculações, né? É, mas não vai especulação O negócio nosso é jogar informação Vocês vão acreditar É uma coisa Portanto é nóis jogar o pofafá Então ele se chama mais direto É, não, vai para o Coríntios 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 Vamos ser direto aqui Deixa eu tranquilo Deixa eu tranquilo Deixa eu tranquilo Deixa eu caminhar o carro Não aprevia a caminhar o carro Mas você vai se mudar Tem mais um time interessado ainda Por lá na Europa ainda Que vai acabar contra Ou tem algum no Brasil Porque eu sei que ele gosta de São Paulo, né? Ele gosta de São Paulo, mas... Do São Paulo? Ele é, né? A Náfrica do São Paulo Do tempo do Cacá, né? É, eu me lembro Eu sou corintiano desde pequeno E ele já torceu para o São Paulo Até onde eu sei É São Paulo do coração É Até onde eu sei Porque o Cacá acontece Quem duvida seja louco Ele vinha para o São Paulo Por isso que eu estou te perguntando Ele tem 32 32 Está novo ainda Não, o novo está Mas a turma fizer aqui Nessa janela O contrato dele termina quando? Agora, nesse ano 2003 Mas eu acho que posso Vai renovar mais uma Então já tem um coisinha da meta Já tem um coisinha da meta Com certeza É, eu não sei Vamos uma coisinha Não sei, não sei Especulações Com a gente da Itália Que quer Mas pode jogar um coisinha Não vai chegar lá Não, não vai chegar lá Nós não fatumes Não, não vai chegar lá Ouvidos Vocês estão ouvindo hoje Ela só vai falar event sangat congeladas Não espalhem Ringela de você Cola Vai Não, tá Eu nãoele Contar Fala isso Mas ele pensa voltar a morar no Brasil? Mais adiante, claro. Nesse momento, não cogita. Você não tá casado lá? Tá, tá casado. Tem filhos já? Tem três filhos. Meu filho, eu tenho três. Eu tenho três netinhos. Eu agino perdi tempo. Eu não me zeio em mãe, cada enxadada é uma minhoca. Vai com o meu pai o pé. Aí, eu já posso pedir música do Fantástico. Você já não vai pedir, daqui a pouco vai dar umas duas. Ele é louco, mano. Ele nem cogita isso aí, nem entra em conversa. Mas a gente fala assim, ele tá com 32 anos. A Europa, você não tá menino do jeito que tá aí se cuidando, vai ter uns 36, 37 brincando. Tranquilo, tranquilo. Ele tem um forte físico, adorava. É, eu vou dar a minha opinião. Sim. Eu acredito que ele volte pra Itália. Pra Itália? É. Eu acredito. É a minha opinião. Tem com raízes lá. Sim. Ele é uma equipada. Ah, e aí na Itália, ele jogou ali no começo, né? Ele começou no Elas Verona, aí ele foi emprestado pro Sassuolo, aí depois voltou pro Elas Verona. Isso. E depois jogou no Nápolo, né? No Nápolo. Aí tá chato, tu falasse o segredo. No Nápolo, no Nápolo gosta muito. Ah, aí sim. Demais, demais, demais. No Nápolo, eu não vi que eu não te chamar. Porque ele deu aquele curso, né? Projetou, né? A adena de ascensão foi no Nápolo. Foi no Nápolo. Sim, ele jogou muito no Nápolo. Por exemplo, o time do Maradona, o time do Careca, o time do Alemão, como os outros faziam chover no deserto. Mas voltando um pouquinho no tempo ali, ele fez teste nas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras. A senhora acompanhou esses testes aí? Como é que foi? Não, quem levou ele foi o pai dele. Foi o Priel? Foi o Priel. Foi o pai dele. Mas aí não deu certo. Mas imagina, né? É. Aí não deu certo. Mas é assim, mas quando o Pelé foi fazer teste primeiro em São Paulo, rejeitaram o Pelé também, sabe? Porque a história do Pelé disse. Carcupa, isso é uma das peneiras. Carcupa, isso é uma das peneiras. Carcupa, isso é uma das peneiras. Exatamente. E me diz, o melhor lateral de todos os tempos que eu me lembro. Ele, o claro, da Copa de 70, o Carlos Alberto Torres. Três laterais de marcado mesmo. O Carlos Alberto, o Leandro, o Flamengo e o Capu. Esses ficaram na história, na memória do pessoal. Tem outros, mas não com tanto peso. Hoje em dia. Hoje em dia, mas não tem lateral. Não tem lateral. Difícil. Então, existe a possibilidade de quando ele voltar para a Itália, e aí vai ter que estar a residência lá, com certeza, que a maioria do dia vai. Ele é cidadão e era Itália. É, já é cidadão. E ali, cidadão italiano, circula em toda a Europa com facilidade. Com facilidade. passaporte aí. A União Europeia, tem passaporte já para todos, fazem parte da União Europeia. Simulando. Faço. Uma curiosidade nada a ver, a filhinha aqui da minha parte. A pizza da Itália é boa, não é? Não. A brasileira é melhor. Eu prefiro a brasileira. Eu prefiro. Principalmente da pizzaria Bom Maria, a melhor pizzaria da cidade de Rio de Janeiro. Mais de 80 sabores, Maria Tereza. Imagina, uma bocada é um flash. porque eu gosto da pizza encorpada. 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 Lá é uma folha de papel. Para mim, para mim. Não, mas eu concordo contigo. É que nem gordinho tem pegada. Passou na rua, é isso. É melhor. Eles, da Itália é que libertaram, né? É assim? Eles que são... Não, e para eles, né? Eles são os top. Ah, não. Está claro, é isso aí. É, quer dizer, cai no Brasil, eles mudam tudo, cara. Cai no Brasil, muda tudo. Trouxe aí, eles criam lá do Brasil para cá, o Brasil vai fazer do jeito dele. É, a folha de papel. É, quem gosta de folha de papel e alface é coelho. Agora eu vou ter um pouquinho de abrir. Eu imagino a cabeça desse ex-empresário dele agora e a cabeça do Palmeiras de São Paulo que acabaram dispensando esse menino. Porque eu vou ser pertinho. Eu tive a felicidade de ver ele crescer ali na Vila Nova. Cara, ele já era diferente dos demais. Sim, sim. Era diferente. Não foi à toa que ele está onde... Hoje, né? Eu pesquisando a vida do Jorginho e tal, aí a minha esposa falou assim, ô, Eduardo, mas por que você não foi jogador de futebol? Aí eu falei, filha, não. Ó, perfeito, olha o corpinho. Segundo, cara, ele era diferenciado. Tô aqui na frente da senhora pra falar isso aí. Eu tive a felicidade, cara. E sabe o que eu falei na brisa também? Assim, ó, aí eu fui embora de Mituba pra Itajaí quando eu tinha 14 anos. E quando eu voltei, eu tinha 27 anos, né? Voltei pra Mituba. Aí eu paro o site da gol.com e tal. Ó, o brasileiro chegou no Nápoles. O que é esse brasileiro? Daí descobri que era Jorginho, naquele grupo de horas da ponte tem. Eu falei, cara, eu odeio que o cara chegou, meu velho. E eu parei de jogar, e eu parei de jogar. Não precisa ir longe. Eu joguei contra ele, eu vou a categoria a mais, ele vai abaixo a mil, quase que a minha praia dele. Quase que ele não vai pra Europa, meu irmão. É, ainda bem que tu não... Não, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. É, realmente essa situação é complicado. E falar em Europa, eu imagino assim, o sentimento da senhora como mãe, né? Como é que foi essa adaptação longe do teu filho? Então, era o sonho dele, né? Sim. Era o sonho dele, desde novinho. E ele pedia muito pra mim não impedir. Sim. Ele dizia, tu vai deixar, né, mãe? Mãe, a mãe do fulano não deixou, mãe. Tu não vai fazer isso comigo, né? Ele dizia isso pra mim. Eu dizia, não, não. Se tu queres ir, eu quero, mãe. Olha que tiver oportunidade, eu vou. A mãe não vai me pedir, né? Não, não vou te pedir. Então, eu já fui me preparando, né? Porque como eu gosto de futebol, eu entendo um pouquinho de futebol, eu sabia que ele ia pra longe de mim. Não tô longe, né? É. Eu achei que ia jogar num... Jogar pertinho de você, não. Não, eu sabia que não. Eu dizia, ah, um Criciúma, um, sei lá, um São Paulo, um Grêmio, um Inter, mas eu não achei que ia ter uma seção tão grande. O outro lado do mundo. Mas eu sabia que ele não ia ficar muito tempo perto de mim. É. Que aquele setembro. Meu coração de manhã tinha hoje. Já sentia. Eu já vim pra me preparar, porque o Jorginho vai sair de mim tudo. Ainda bem que você entendeu que os pais criam os filhos pra vida. É, pra vida, pro mundo. E eles é que vão viver a vida deles. Sim. E o pai se sente feliz e satisfeito quando o filho realiza os sonhos deles. Com certeza. Quem tem filho sabe exatamente o que é isso aí. Sim, quem é pai e quem é mãe tem o que eu falo. É, tem isso aí. E a mãe e o pai sofrem, sofrem, mas aguentam aquilo ali, não falam pra ninguém, e pra ver ele vencer. E quem os estragos são os lanós. Porque, meu, meu, meus lanós, eu ia falar pro meu pai. Pô, meu Deus, tá dando doce pra ele agora, perto do dia, comer assim e vai almoçar. e eu te... Agora, vai que fazia isso, tu me incomodou. Agora tá na hora de te incomodar. Meu. O dever meu é deixar a criança feliz agora. Ah, quer jogar? Pega. Ah, quer jogar de... Pega. E aí, combina. Não. Os pais me ajudam com os amostes. E pra esse momento do lance, Lucas, coloquei uma coquinha ou uma cervejinha? Não. Não, não. Deixa eu ver a coisa aqui do teu lado aqui, ó. Se tu quiser, tu toma. Sabe o que eu acho engraçado, e ao mesmo tempo tão bonito, o Jorginho sempre valorizou muito a senhora. Sempre valorizou em várias entrevistas. A mãe vem na frente. Vem na frente. E ele teve um momento que ele falou assim, ó. Ah, minha mãe tá mais famosa que eu. É verdade? Em 2021, o que eu dei minha entrevista? Meu Deus. Ele é assim, te vira, mãe. Eu não tô aí, te vira. Ah, tá certo? Mas a gente fica contente e acompanha nas outras áreas. Você vai muito falar com a Anelio, que fala lá, tá sempre. É essa disposição que você tem, né? E atender as pessoas. Dá uma satisfação falar sobre... Porque todo mundo quer saber como é que tá o seu filho. Como é que tá o seu filho? Porque a gente se sente orgulhoso lá fora disso aí. Lá fora a gente se sente orgulhoso. Sente representado. Você vê, ó, beleza? Eu escuto a Tupi sempre, né? E no Rio, na Vê. E domingo tem um programa, fora o jogo. Três horas de duração, que é antes do jogo das dezesseis horas. E eu às vezes participo. E quando eu me identifico, eu me identifico, eu me identifiquei com o Lico daquele em Ituba. E aí eles voltam no tempo. Lá. E eu tenho isso gravado em casa. E é outro que não tem história, o Lico. Eles voltam no tempo. E falam, e aí relembro daqueles tempos que o Lico jogou lá e tal, e faz um pequeno comentário em cima daquela época. Então, é assim. A gente tem curiosidade de saber como é que tá falando o Lico. Como é que tá o nosso jogador lá fora. A gente fazia isso com o Fabrício também. A gente não tinha problema, mas fazia isso com o Fabrício. E isso é fantástico. A disponibilidade, a disposição que você tem pra realmente atender essas pessoas, quando não é você que tá jogando. É. É a assessora dele. Pois é, esse é o problema. Mas ele vem pra cá esse final de ano ou como é que vai a previsão dele vir pra cá? Olha, não tem previsão. É. Porque... As férias dele no final do ano é coquinha, né? Lá é diferente, na verdade? É. Bem diferente. Eles tem o que? Um dia ou dois. É só o Natal, porque o ano já acabou. Dia 25, eu acho que eles tem falta. Dia 26, dia 29. É. Lá é uma localidade diferente. Bem diferente. Bem... A vida dele não é fácil lá, gente. As férias deles é no meio do ano. É mais fácil de vir no meio do ano do que no final do ano. É mais fácil. É que a gente será a temporada no meio do ano. É... Em maio, final de maio termina, mas como vai ter agora o ano que vem é Eurocopo? É, já reduziu. Quem for convocado, ele já não vem. Ele disse, mãe, não adianta fazer o ano para ir em Tua Mãe. Não adianta enquanto eu for convocado. Faz quanto tempo que ele não vem aqui? Hum... Dois anos. Dois anos. Dois anos. E aí, vem aqui rapidinho? Sim. O ano passado ele esteve em Fortaleza. Ele esteve em Fortaleza dois dias. E eu estava lá com ele e a minha mãe faleceu aqui. Ah! Aí... Pegou o negócio. Ah! Aí... Não sei... Ah, meu filho e a minha mãe faleceu. Ele disse, eu vou dar um jeito e a mãe se despedindo agora. Eu vou dar um jeito. Aí... A vontade foi que a gente se vinha rapidinho para a aventura. Aí ele veio comigo, mas no outro dia ele já... Foi bom. Já foi. Não deu. Porque esteve ele no momento mais difícil. É importante. Sim. Aí... É fácil. Eu já vou fazer o pedido já. No dia que ele aparecer e prever tudo. Bom, ó... Dona Tereza, traz ele aqui, tem que ter que for uns 10 minutos. Nada! A rádio vai até eles. Nós podemos ir até ele. Nada, ele. Nem que sejam 15 minutos, 20 minutos. Tem que ter o tempo que os caras é ocupados. Para a gente cumprimentar e tirar uma fotografia com ele. Será que ele vai se lembrar de mim que eu quase que dei a perna dele? Tomara que não. É bom que não, né? Não, eu espero que não. É bom que não. O Lendo é meio confundível. Essa cabecinha do Lendo, eu acho que ele não vai esquecer. Não, na época eu tinha cabelo. Agora não, ele não vai nem se lembrar. Não, e a história conta, né? Que ele foi criado ali na Praia da Vila também com a senhora. Sim, sim. Peneu aqueles primeiros fundamentos de futebol? Sim, sim. Com 4, 5 anos eu já levava ele. Já levava. Ele tinha gosto de criar ele mesmo? Tinha. Não, ele queria aí, né? Na época ele tinha 5, 6. Quando eu me separei do pai dele ele era bem novinho. Bem novinho. E aí eu caí na faxina, né? Na faxina era 4 anos. E sobreviver. Sim, sobreviver. Com dois filhos, sem estudo, sem emprego. E agora é bem novo. Complicável. Eu disse, não, vou cair na faxina. Aí depois eu vou estudar, aí é tudo... Agora a situação melhorou, graças a Deus. É. Mas eu quero perguntar uma coisa pra ti. Tu senti que a nossa cidade, tu é do tempo, tu sabe, teve muitas escolinhas que quando a gente levava o teu filho, tu vive, tu não sente a diferença hoje? O nosso município tá meio largado em questão a isso? Sim, sim, sim. Falta incentivo, né? Concorda nisso? Falta. Porque te lembra quando a gente... Eu sempre joguei bola também de 10 anos antiga? Tinha a escolinha do peixe, né? A gente escolinha do Jorginho não foi o Mário Júnior. O peixe? Peixe. Também comecei no peixe. Tinha cinco aninhos. Cinco aninhos ele entrou na escolinha do peixe que era da caquitura. Sim. Naquele tempo. Naquele pouco. Pra tiver o incentivo que já tinha. Aí tu vê várias escolas depois começaram a surgir na região. Sim. Aí começou a do Arroio, a daqui da Nova Brasília, a do Mirim, do Ferreirão e hoje deu muito pouco incentivo. Além de pouco incentivo também a molecada não fica mais na rua. Eu ouvi uma entrevista dela, da Ana Tereza falando, que o Jorginho chegava à tarde em casa e daí dava a noite cadê o Jorginho? Tava jogando bola e ela tinha que mesmo buscar ele porque tava jogando bola a outra. Hoje não vem mais isso. Ele dizia pra mim não deixar ele sem bola. Nem que fosse uma bola plástica. Ele queria ah mãe, não deixa eu sem bola. Eu queria fazer um menino, quem tem que que eu compro a bola vai ter plástico de plástico. Pode ser de plástico só pra mim brincar. Ela é dentro de lei. Ele tava tendo embaixo da minha. Ele queria ter uma bola sempre com ele. Fala de comer a bola que é no pé. Jorginho, larga essa bola ela tá parada. Aqui ó, eu tô comendo ela tá parada. Tipo, quebrou alguns vasinhos dedicados. Tipo isso, né? Vibraça quebrou. Beleza, hoje você vendo passando toda essa história ali, você vê que seu filho vira na época era um diferenciado e vocês não entendiam. Ninguém entendia. Eu entendia. Entendia? É, eu entendia. É? Eu entendia. Você percebia isso ali já lá atrás, né? Lá atrás, lá atrás. Por isso que eu levava ele na praia e eu jogava a bola lá, bem no alto. e eu queria que ele não deixasse ela escapar. E ele escapava e eu ainda xingava ele. Eu disse, eu não quero que tu deixe ela escapar. Pô, minha mãe é chata. Eu te chata, tu vai ver. Se tu, enquanto tu não deixar a bola paradinha no teu pé, a mãe vai continuar jogando. Então, você foi o primeiro treinador, né? Com certeza. Tem uma coisa dele que eu tenho certeza que ninguém viu e eu vi naquele dia. Eu tava jogando um game pelo Kaique e tal, e eu tinha sido o Kaique ali no Alambrado e tal, e eu tava esperando pra jogar. Isso é uma história verdadeira, tá? E daí, ele tava jogando pela Vila Nova. E ele, cara, miudinho, miudinho, ele chegou assim, ó, o treinador chamou ele, eu não lembro o treinador ali da Vila, ele chamou ele e ele veio assim, o treinador meio que deu uma dura nele, ele olhou com aquela cara de choro, o treinador olhou e ele falou assim, eu confio em ti, vai lá e faz. Cara, e os caras foram várias vezes campeão do genre, né? Sim, sim, sim. Porque ele tinha aquela cobrança, de fato, meio que de pai do outro, vai lá que eu confio em ti. Bate o pênalti que eu confio em ti. E, cara, eu vi assim, pertinho. E tu olhava pra ele aquele guri miudinho, cara, e hoje tudo. Primeira Franzina. Franzina, né? Miudinho. Isso, verdade. Bem frio. É, não mudou muito hoje, ele é macrinho também. É macrinho, mas o em 82, que ele fica aí. mas hoje ele tem massa. E eu tenho massa. Eu tenho massa. Hoje tem massa muscular, que dá segurança pra ele. Não dá pra ele. Olha, Santaninho, eu vou falar ainda, que eu estou pesando mais que ele. Eu peso duas vezes. Eu e ele é um. A diferença dele é que ele é massa. Massa atlética. E a tua não, né? Massa da... Essa cervejinha. Assim agora? Não, eu digo pra ti, porque o cara é pra aguentar. A primeira liga, sendo o volante, a posição dele. E a primeira liga é o seguinte, não é que nem o Campeonato Brasileiro. Não, mas o cara cai no chão, mas fala, mas Douglas, hoje, no caso dele, começou pequenininho, e a maioria começa pequenininho hoje, né? Todo mundo começa pequenininho, é difícil um com 20 anos ingressar no futebol agora. Ah, mas não dá mais. Isso já aconteceu, mas não aconteceu mais. Eu acho que o último foi o Damião, né? Não é o Damião? É. Eu acho que foi. Foi, foi o Liga. E entrou atrasado. Pulou todas as etapas e entrou já no IEX. Aquele corinthiano. Hoje é difícil. Agora, eles pegam o pequeno e vai preparando o cara. Vai preparando o atleta. Sim. Ela fez a garante, é. Alimentação, ali tem nutricionista, tem médico, tem tudo isso aí, que dá toda aquela assistência e faz acompanhamento. O cara ali, em termos disso aí, se ele tiver sorte, se for saudável, vai embora. Vai embora. Aquilo ali, tu bate nele, é como bater assim, isso aqui, ó. Firme, é. Lá tem que ser, né? É? Na primeira. Não, mas para ele chegar naquele estágio, ele já tem que ser. Ele teria que ter preparado lá fora. Quando ele saiu do Nármol e foi para a Premier, ele disse que o primeiro jogo deram o encontro no meio e ele disse, opa, não estou na Itália. É, é. Ele me encontrou. Não, é uma loucura. Aí é questão da preparação. É, ele disse que ficou assim, assustado. Arismado. Era um... Muito diferente. Batendo o muro. Não, o cara assiste o Campeonato Brasileiro. É às 11 da manhã, no domingo. E daí, depois do Brasileirão, tu assiste a Premier League, é totalmente diferente. Parece que é outro... Isso aí a gente via quando eu estava aqui na União, que era metido aqui na diretoria da União, dos jogadores, às vezes vinha os caras treinados, preparados. E a gente brincando, esbarava nele. É a mesma coisa, esbaracinha no muro. Quando esbarava, esbarava no muro. A gente tem que se machucar, não é? Esbarava nele, a gente tem que se machucar. Esse é o problema. Só que hoje, desde o tempo para cá, essa preparação, ela é fantástica, cara. Ela é fantástica. Ela dá essa proteção para o atleta, não é? Ele sofre o choque, pode até se machucar, porque ele está batendo também no outro, também preparado, de mesmo nível, mas não tem um impacto que teria se não tivesse a preparação que tem hoje. E falando na Premier League, para mim, hoje ele está no Arsenal, para mim é um grande time, ele está jogando lá com o Gabriel Jesus, vários compartilhadores, cara, bom, mas para mim o auge dele ali na Premier League foi no Chelsea, né? No Chelsea. Aquela campanha do Chelsea. Aquela campanha. E o Chelsea... Todo jogo que eu podia, eu não perdi. Sim, e o Chelsea, na época, eu não podia nem contratar jogador, levaram um transfer ban lá por causa de... Ficaram com a FIFA. Isso. E ele estava naquele time e eu conversando com o seu frelo na época e eu... Olha o papo de pai, né? Ele assim, não, cara, o meu sonho é levar o Jorginho até o Real Madrid. E eu pensava, na minha cabeça, não, realmente, para ele chegar no melhor do mundo, numa disputa mais avançada, ele tem que estar no Barcelona e no Real Madrid. Cara, e o cara conseguiu, claro, não foi só ele, o time do Chelsea também era muito bom. Mas ele também era uma peça fundamental no Chelsea e conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Para mim, eu não gostava que chegar nele. Não, ele sempre praticava ser titular naquele time. Eu ficava pensando, às vezes, principalmente no início, né? Eu ficava com o Jorginho titular desse time, Para botar gente já, famoso no banco, cara? Ô, seu Daninho, pode ter certeza que ela deu algum conselho para ele. Qual conselho que tu desse quando ele estava jogando no Chelsea? Olha, fica esperto, olha ali, fica ligado. Tenho certeza que tu desse como jogador, eu sempre tenho conselho. ele me passava isso pela cabeça quando eu assistindo o jogo e vendo ele jogar e olhava para o banco. Só para ter uma ideia, o titular na época era o Kovacic, o Kovacic que veio do Real Madrid e ele botou o Kovacic no banco. Para ter uma ideia, jogou no lado do... e foi capitão algumas vezes do Chelsea, que era o Aspiricueta. E jogador que está lá no Chelsea arranjo. E aí entra na seleção e entra como titular. Sim. Para com isso, cara. Tem alguma coisa aí que... Fala o segredo. Fala o segredo. Esse ano eu sei que quando jogou muito como o time do Tia Serra Bonta desse algum possível que eu sei. Ele costuma ligar depois do jogo, depois de uma passanha? Como é que é isso aí? Não, não, não. Eu deixo ele tranquilo, né? Quando ele quiser, ele liga. Sossegado. Eu acho que eu fico sossegado. A irmã dele é... Tem gente que perturba. Mas já imagino doido é que ele tivesse uma ligadinha também, como é que está, como é que foi. Não, mas quando eu quero eu ir. Ele já tem. Mas eu não vou ficar. Sim. Até porque a irmã dele, se não me engano, é que gerencia ali com a carreira dele, né? Sim, sim. Ela que cuida... Que cuida todo do staff dele. É, irmã dele. Tudo e família, né? Tá certo. Não foi bem apanhado lá atrás. É, lá atrás já ficou mais... Na mão de quem? É verdade. Esse é o grande problema, né? Olha, se eu vier que nem a dona Lívia. É. É o telefone. Ah, acho que o ponto me ligar hoje. Eu acho que o ponto me ligar... Olha só. Olha, eu vou aí. Olha só. Eu, mas é assim também. É, eu sou. É, eu sou. Eu tenho que fazer uma propaganda enganosa. Minha mãe é prata. Eu não sou assim. Eu deixo isso com muita vontade. Eu fico impressionado com o Jorginho. Eu, como falei aqui, acompanhei o início, né? É a educação dele. Da pessoa que ele é e até da humildade dele, né? Eu digo para a educação. O Grieira, assim, tu olhava para ele sereno, sossegado, né? Diferente ali da... Não, até para xingar, ele xingava educado. É, hoje ele chega em inglês, né? É mais xingado. Mas na época quando eu jogava contra ele... E até o cara traduzir? Não, até às vezes quando eu jogava contra ele, eu falava assim, ô, avantajado de cabeça, ele é um chamado de cabeça. Então, é o seguinte, ele é educado, avantajado, algo amplo. Já não ofende tanto. Não ofende tanto. Então, já dava para ver que ele é educado. Então, já está tranquilo. Isso aí é... Mas para chegar aonde ele chega, tem que ter educação. Tem que ter... É muita parada. Tem que ter, senão não tem. Tem que ter respeito europeu. Senão não chega. Não chega. Ele vai até um ponto e cai. O europeu cobra muito isso também. Educação... Mas na região catarinense sempre foi assim. O catarinense é educado. Já começa pelo nosso Estado, né? É nosso catarinense, é educado. Então, sai daqui, vai para qualquer lugar, se dá bem em qualquer lugar. E a gente dá um bom dia. Isso, a gente dá um bom dia, a gente dá uma boa tarde, boa noite. Ah, está tudo bem. A gente entrou no mercado e já dá um bom dia para qualquer um que está na porta, não é? A gente é assim. Então, eu não posso desmerecer o nosso Estado. Então, quando sai daqui, já sai bem educado. Aí chega lá fora, vai embora. Vai, vai, que é um doce. Vai embora com o doce. Estou falando mentira, doutor Tereza. É, pior. Vou falar em Europa. A doutor Tereza trouxe um boné do Jorginho. Vamos sortear? Ou vocês querem deixar para mim? Ah, na minha cabeça eu não sei, né? É, eu estou numa cabeça. Esquece. A doutor Tereza já tem boné, né? Então, vamos sortear para a galera. Vamos sortear para a galera. Vamos começar a partir da semana que vem. Vamos sortear para a sexta-feira. Vamos bater a foto dele bonitinho, botar no nosso Instagram. Isso, isso. Marcar o Jorginho já. Olha o Jorginho já está aqui. Marcar o Jorginho já para ele saber que nós temos. Quem sabe ele manda um WhatsApp para nós. É, é verdade. Nós colocamos lá. Quem sabe? Olha para a minha cara de felicidade. Manda um WhatsApp para nós. Fala aí, Jorginho. O senhor Dami falou aqui no nosso intervalo e é uma ideia bacana. Tem que fazer um livro dessa história aí. Não, a história dele, minha Tereza, é dele e, claro, envolvendo vocês, né? Você, principalmente. Inspiradora. Mas contar tintinho por tintinho, né? Não, é fazer uma história para a ficção. O livro. Faz porque o bonito é vocês contarem a realidade, certinho. Sim. E isso aí, para marcar, registrar essa passagem dele pelo futebol, né? Passagem pelo futebol. Que história tem, né? Tem. Não, daqui a pouco a gente sabe que vai parar. É uma hora que vai parar. Claro, o Carilho é vivo. O Carilho é curta. O Cidadão não... É, ela é curta. Então, quer dizer, registra esse momento. Fala, bota isso no livro. Troca uma ideia com ele, que ele sabe. É, a ideia. Ele, com certeza, tem muita coisa para contar. Muita coisa que talvez você nem saiba ainda. É, com certeza, deve ter. E fazer uma pergunta sobre o sentimento dele lá. Em relação a ele estar pensando em fazer alguma coisa aí, em Itulê. Não, eu sei. Em relação à escolinha, algo do tipo, assim, para a cidade. Não, a gente não conversa sobre isso. Ele quer ser treinador, né? É, quer ser treinador. Ele está estudando já. Ele já está estudando. Ele já está estudando. Está certo, está certo. Você está aqui. Olha que legal. Está certo. O conhecimento tem, joga boa. Tem lá dentro, né? Está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. Então, também, que é exemplar. O Felipe Luiz é um... Ele, o Firmino, que está lá na Zará. O Sotorinho fala dele direto porque o Júlio saiu do Figueirense. O Sotorinho é apaixonado com o Figueirense. Não, mas é. É por isso que ele fala alto. Filipe Luiz, ah, não sei o quê, Ricardo. Não, eu sempre costumo lembrar que ele saiu do Figueirense. Mas, igual. É, mas... Eu não sabia. É, ah, eu não sabia. Ele, o Firmino. O Firmino. O Firmino saiu do Figueirense. São os dois. Não sabia. Tanto é que o próprio Firmino lembrou isso numa situação que ele teve lá na Inglaterra. Antes de sair. E ele lembrou da história do Figueirense. Garoto, não era? Garoto saiu. Eu, o Figueirense se promove, cara. O Figueirense se promove. Olha o padrão que ele está fazendo. O Figueirense se promove. O Zidin que pegou no coração, né? Daqui a pouco, já estou vendo ele vai falar essa história. O senhor Toninho vai pedir para a dona Tereza. Ó, dá uma olhada no Figueirense, Jorginho. Quando quiser vir encerrar a carreira, vem pra cá. Não, não. Já sei. Já sei que ele está no outro patamar. É, outro dele. Muito acima. Muito acima. Mas assim, ô dona Tereza, olhando pra trás, tudo que aconteceu, né? Eu imagino a felicidade e o orgulho que a senhora deve ter. Eu, sendo invitubense, né? Já tenho um orgulho enorme, né? De ver ele estar representando a gente lá. E aí a senhora, como mãe, assim, faria alguma coisa diferente ou não? Tipo, tudo que fez valeu a pena? Não. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Eu acho. Faria tudo de novo. Tudo que a gente passou, tudo que ele passou, em barrigu, né? Quando ele está lá no projeto, tudo que está vendo. Valeu a pena tudo, né? Valeu, valeu a pena. Com sacrifício, a pessoa valoriza mais. Ah, com certeza. Com certeza. Deixa a pessoa até mais corajosa. Mais forte. Mais forte. Isso aí, com certeza, essa experiência que ele teve nessas dificuldades lá atrás, né? Até, inclusive, de comida, de alimento, de alguma coisa, tipo alimento para ele, moradia. Isso aí, você fica uma história para ele. Com certeza vai contar isso para os filhos, né? Com certeza vai contar isso para os filhos, né? Se já não está contando. É que os filhos não vão conhecer esse lado. Mas só vão saber a história do pai. Aí, onde vem? Bota isso no livro. Tem uma recadinha aqui da Jaque. Eu acho que é relativo ao Fluminense. Só pode, porque a Jaque, rapaz. A Jaque e o Roger lá são nossos eternos ouvintes e telespectadores, né? São mais assíduos. Um é flamenguista e ela é fluminense. Ixi. Ele teve que no jogo, no final do Libertadores, acompanha a mulher. E ele deu o placar certo e no jogo, tá? Ele falou certinho. Parece que ele que era o Fluminense. É. Está saindo o flamenguista. E ela não há pressão. E ela não há pressão. Se tu falar qualquer coisa errada, eu te lanço aqui hoje, ela falou. Aí, se não, pode deixar a gola tudo certinho para ti. Aham. Aí, já deu o recado certo e tal. Ela manda os recados aí do Fluminense aí, de vez em quando. Vamos ver. Não escuta, não escuta. Ela está bem empolgada, né? Fala comigo, Diago. Boa noite, minha querida. Todos, todos, nossos discolores. Então, já hoje a gente é um realista. A gente vai numa festa, pra acreditar o nosso potencial. Eu acho que nesse momento você vê, um momento que você deixou abater, né? A gente todo o tempo que custou a Libertadores e ele parou mesmo no Mundial. Então, o primeiro jogo vai ser uma final e se passar, sabe, já é uma grande conquista. Vai passar. Vai de coração. Sabe, né? Que os times que a gente vem enfrentar é fortíssimo. Mas a gente não vai se deixar bater. A gente vai lutar e quem sabe a gente conquista. Acho que nada é impossível também nos times que lá estão, porque estão lá formando. Mas é isso. Infelizmente, a gente não vai ser um jogo segundo, que eu não vou poder assistir, porque eu estou trabalhando. E na sexta, normalmente, já estarei de férias. E compara, né, que eu não venho assistindo o jogo do Fluminense na sexta. É isso. Obrigada a todos. Boa noite. Ô, Jack, tem que pegar aquele famoso atestado, Jack. Segunda-feira, Fluminense, que é o Mundial. Semifinal do Mundial, pega aquele atestadinho, gente, não deu. Não deu para ir trabalhar e vai ver o Fluminense, né? Não é toda vez na vida. Mas vai estar acompanhando no celular. Ah, com certeza. A Jack é professora, né? Jack é professora. É, professora. Ela vai botar um menino para fazer um trabalhinho na escola e vai ficar aqui, né? Direito, faz direita essa coisa aí. Alguma disfarçada do dia eu tenho que dar, né? Para ver o Mundial no time de coração. O que que tu acha, Tereza? Tu acha que o Fluminense chega na finaleira ali bem para jogar para o Manchester City? Pode até chegar. Mas ganhar? Mas não é. É. Difícil, né? O Manchester City está uma máquina, né, gente? É. A gente pode torcer para o Fluminense. Não, com certeza. Para o time brasileiro. Mas vamos ser idealistas. Sendo bem sincero, até falei para eles aí no bloco anterior. Se o Fluminense for daquele jeitinho, treinando dentro da piscina, passo em profundidade. Porque dentro da piscina os passos são tudo em profundidade, né? Treinar naquele sol do Rio de Janeiro em 40 graus, o físico mais pecado. Na praia. Para, 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 encontrar um certo grau, firme. E se correr que nem os tigres na hora do jogo, quem duvida é louco de conseguir alguma coisa. Com certeza. Ah, sabe que às vezes a classe e o coração... Com essa preparação aí do Lendo, ele chegou lá cansado já. Não, seu torninho, vai por mim, seu torninho. E os tigres, como tu falou, o tigre é cano, é cano. Tigre é torno, cadê no jeito? Quem duvida é louco? Com certeza, com certeza. Mas, sinceramente, é como tu falou, o Manchester City é outro nível. É outro nível. O Harley, inclusive, que era pra ter recebido a bola de ouro, não ganhou. Para, para. A bola de ouro já virou palhaçada? Já, já virou. Ô, gente. Já virou palhaçada. O cara não ganha essa bola de ouro, tá doido. Pois então, a gente tava falando isso aqui no meu telefone. O Jorginho fala do Manchester City, do Guardiola, já conversou alguma coisa sobre isso? Não, ele acha que ele é um grande treinador, que tinha um grande time, mas... Ele enfrenta ali sempre, né? Direto. É, ele enfrenta ali. Ele enfrenta ali, igual vai igual, hein? Isso. Eu acompanho direto, pô. Acompanho direto. Eu, se eu for Jorginho, ia dar uma força pra Jack. O Jorginho, se eu encontrar o Haaland por aí, aí na Inglaterra, é dar aquela, aquele Paulo Espírito. Vamos lá, pra tomar uma cerveja? Vai dar um porro aí. É, eu estou na segunda opção do senhor Daniel, vai pra beber um porro aí daqui, né? Ah, vem comigo hoje aqui, por minha conta, vem comer uma comida brasileira, pá, vem raio. Pô, é, Fluminense, tava com 50% do tamanho. Aí, Jorginho, a tua chance tá dando uma opção. Mas, sabe, a gente vai ter que gastar muita cerveja, que aí tem que embedar muita gente, né, vai deixar um fim fraco, senão não dá. Ah, mas que os lindinhos são isso. Um, dois, não vale a pena. Que já não deu uma chance pra eles dar uma desmaiada. Mais alguma pergunta? Lá por volta? Tá de boa? Tá bom, vamos, vamos. Deixar ela descansar. Vamos descansar, é tarde. Descansar, descansar. Dona Tereza, obrigado, obrigado pelo teu apresente. Eu, de fato, fiquei muito contente, fiquei muito feliz demais, né? Só tu, nós dois, né? Não, eu queria ter mais tempo, né? Mais tempo, mais perguntas, mas obrigado pelo teu apresente. Volte sempre e traga também o Jorginho que pergente. E passa alguma informação, às vezes, pra nós, que você achar que é interessante, coisa assim, do esporte. Porque toda segunda e sexta-feira, nós temos esse programa aqui, das oito até as dez. E o programa vai também no YouTube. Sim. Aparece também no YouTube. Então a gente passa essas informações, né? Sempre essas informações, legal. Por exemplo, a renovação do Jorginho. Ah, então imagina, né? É isso que o senhor chamou aí de alguma coisa, eu conto pra vocês. Vai, a dona Tereza, faça aquela mensagem pra nós aqui, da NBZM, Aperto 8.3, a melhor rádio do Inverno, junto na plataforma do YouTube, que vai estar ao vivo e a coisa... Se quiser, pode mostrar pra ele, ó. Claro, fica a botar. É só mandar ouvir. Ninguém dos de filmagem ao vivo e a coisa, ó. Não tem problema. Porque a senhora hoje tá bonita, maravilhosa, tá passando pelo canal do YouTube. O pior time é o seu! Obrigada, Ana Tereza, tá? E pode ser aqui com a gente. Eu aqui agradeço esse convite. Uma noite a todos. Ô, meu senhor. E a gente te agradece de coração. É, termina aqui com a gente, né? Falando com o Jorginho, dá aquele abraço no Jorginho que a gente deseja muita felicidade. É, é verdade, né? E a gente tá aqui longe, do outro lado do oceano, mas tá torcendo muito pra ele. Essa energia positiva é fantástica. Pode ter certeza, tá? Não é só o que estamos falando aqui, que eu já joguei contra ele, o Douglas também jogou. Muita gente que, inclusive, que trabalha comigo, que já conhece ele desde pequeno, que também jogou bola comigo, que também tem um convívio com ele, que ele também desde pequeno, pode ter certeza. Todo mundo que conhece ele, sempre fala muito bem do teu filho. E eu sou um pra falar isso, porque eu já convivi com ele. Estou falando com uma experiência própria. É um menino educado. Teve com tudo, tanto que tá onde que tá hoje, não tenho o que dizer, mas é um menino do bem. E eu sei que ele faz muita coisa pro Ibituba. Eu sei o que que ele faz aí, muita coisa. E fico feliz por ele dar esse... essa atenção pra nós que a gente tá precisando mesmo. E ele leva a nossa bandeira pra lá, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. Como que eu gostaria que o Brasil desse essa oportunidade pra ele? É verdade. Como a Itália deu. Eu queria ele ver na seleção brasileira. Olha, o pai do jogador deu graça. Eu queria ver na seleção brasileira. Mas eu concordo muito que ele tava certo mesmo. Teve que ir, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que dar valor pra quem, dar valor pra gente também. Não posso baixar a minha cabeça pra isso porque eu tenho esse entendimento. Se fosse eu também, a Itália me chamar, eu ia jogar. Se o Brasil nunca me chamou, eu quero, eu vou jogar mesmo. Então é isso aí. E ele fez a escolha realmente firme, né? No momento certo. Se não, eu quero ir. Tá me enrolando, para lá, fica lá, eu vou pra cá. Ah, mas é dois sanguinhos fortes, né? Brasileiro, italiano, negro. Vocês têm alguma descendência de italiano? O fréu. O fréu tem? O pai dele tem. É? Os avós, os avós, tudo lá. Foi usado isso pra ele fazer o pai pra lá? Foi? Com certeza, muito importante. Diferente de eu. A cabeça veio do Ceará e o resto do povo veio da Alemanha. Achar uma descendência de italiano. A viado, não é vestido, tem. Ali pegou o Segíte, Ceará, Bahia. Ali no cabelo, a cabeça não tem. Ô, Bahia. Aquela cabecinha, né? É. É. Tipo, passar aqui já é um satélite do Anomans. Já dá qualquer sinal. Lera, obrigado meu irmão, quase uma noite. Obrigado Douglas, obrigado seu Toninho. Dona Maria Tereza, eu fico muito feliz por você ter vindo aqui hoje. Espero que venha mais vezes. Depois eu vou tomar um cervejinho, meu Deus, meu Deus. Se tu quiser um vinho, eu trago vinho também. Fica tranquilo. Mas aí pegou pesado, porque a mulher tá acostumada com coisa boa, né? Se vinho que a gente toma aquele de garrafão. A gente dá o jeito, Douglas. Fazemos até caipirinha de vinho, se for possível. Ah, eu ia sair, Douglas. Tô dentro, tô dentro. Ah, viu? Ah, isso é. A próxima eu já faço aqui com o bar dentro. Dá nada, bora. O próximo encontro aqui já vai ser diferente. Espero que enquanto isso aqui tudo venha. E fico muito feliz por estar aqui hoje contigo hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. E todos os nossos ouvintes hoje, nossos telespectadores, aquele abraço com o coração de vocês. Vai. Até sexta-feira que estaremos aqui de novo. No mesmo bar de canal, no mesmo bar de horário, né? Ai. Ai. A gente já tá levando até dois a set-shop. Ai, é bem da hora. A gente já tá levando até dois a set-shop. Não dá pra ficar... Ai. Olha lá. Boa demais, meu irmão. Vai dizer que eu sou parecido com a minha mãe, né? A gente não é. É, né? É a mesma linha da avisada, né? É a mesma linha. É a mesma linha. A loucura bate na porta. Um abraço a todos. Obrigado, seu Daniel. Não. Obrigado, Douglas. Obrigado, Lênia. Obrigado especial mesmo a você, Tereza. Mande o nosso abraço, a nossa satisfação de ver ele fazendo sucesso lá fora. Isso é de coração que a gente realmente fala, porque na televisão a gente já tava fazendo isso. Até a gente assistindo e já torcendo e torcendo ali. Isso é muito importante. E aí a gente faz isso aí de coração. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Freu, de amizade com o Freu no tempo da ICC. Nós trabalhamos um bom tempo ali. Fui conhecer você bem depois, né? Bem depois. Fui ser assim um pouquinho. Até meu pai também junto contigo, né? Teu pai, teu pai. Teu pai também. Fora em fundo. Você viu lá, né? Era tudo do nosso tempo lá, né? Só caminhada. Foi o Badirinho. Foi por isso que a ICC se fechou. Agora ficou triste, meu Deus. Aí o motivo. E obrigado ao pessoal que tá acompanhando aqui na Rádio MDC. Obrigado a todo o pessoal que tá atendendo aí no canal. Mas o Jorginho, dia que aparecer por aqui, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, pelo menos. Onde ele estiver, que ele não puder vir aqui, nós vamos até onde ele estiver. Pra gente registrar isso. Pode ficar tranquilo. A minha cabeça já é um satélite, já não precisa ensinar em qualquer lugar, tá tudo certo. Já é o sinal, sou eu. Vamos lá que o bicho pega. Verdade. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Gente, bom demais. Eu posso dizer aqui que eu tô feliz demais, né? É mais uma experiência bacana que a gente teve aqui na Rádio. E, cara, vamos continuar o nosso trabalho firme e forte. Bora, rapaziada, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, se Deus não se permitir, não é não. Forte abraço, meu irmão. Au! Forte abraço, meu irmão.